Uma novidade top aqui pra vocês, se é que dessa vez não é canal de vídeo curto, é um canal bem legal que eu sempre quis criar É o nosso novo canal de games rapaziada, eu vou criar um canal de games, tá ligado? Eu já tenho praticamente poucos inscritos no canal de games, mas eu tô reformando o canal, o canal tá largado aí sem ninguém Eu vou criar um canal e rapaziada, se você gostar aí, vai ter vários jogos, Café Simulator, mas eu vou começar com o Café Simulator Que, claro que sempre comenta aqui o Lix, ele sempre, ele já mostrou aí essa gameplay Então se vocês gostarem aí do canal, eu agradeço desde já, o gravador de tela já tá aqui pra gente começar Vai ter vários tipos de jogos, é Projeto Real, simulador de ônibus e vários, tá rapaziada? O nome do canal vai ser TV Alegria Games, TV Alegria HD Games Pra quem gostar aí do... não, não sei, não sei se é TV Alegria Games ou vou botar TV Games HD Vocês que decidem, bota nos comentários aí se fica bom É, então esse recado rápido que eu quis dar pra vocês aí, espero que vocês gostem aí do... É, desse conteúdo que eu vou postar, né, novo Então, gente, valeu, falou Daqui praticamente até uma semana o canal já vai tá pronto E espero que vocês gostem, até lá, né Valeu, falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau